Música 7 de abril é comemorado o dia do jornalista Aqui no Amapá uma intensa programação organizada pelo sindicato dos jornalistas do estado do Amapá O presidente do tribunal de justiça, desembargador Luiz Carlos Gomes dos Santos Esteve no sindicato para prestigiar e cumprimentar o jornalista amapaense Ele está aqui ao meu lado e vamos conversar Presidente, hoje é um momento especial para todos os jornalistas do Amapá do Brasil, dia do jornalista E o senhor fez questão de vir aqui cumprimentar a categoria Qual a importância desse profissional, presidente? Fundamentalmente ninguém vive hoje sem a informação E o jornalista por excelência é aquele cidadão, aquela pessoa, aquele profissional Que passa essa informação para o cidadão comum E eu dentro deste diapasão estou vindo aqui para dar o meu abraço ao jornalista do Amapá Desejar a eles felicidades, torcer para que esta categoria se fortaleça no estado Fique realmente forte, porque onde há uma imprensa forte, a democracia sempre também é forte Eu quero neste momento desejar felicidade a todos os jornalistas E parabenizar pela maneira como a imprensa do Amapá tem nos tratado Muito bem, o Poder Judiciário tem também cumprido o seu papel Eu faço votos que o sindicato dos jornalistas se fortaleça Para que nós tenhamos uma imprensa forte tal como é o sindicato Obrigada, presidente Aqui ao meu lado também a Denise Quintas, que é a presidente do Sindicato dos Jornalistas O que representou essa vinda aqui do Poder Judiciário ao sindicato Nesse dia que é importante para a categoria? Representa o novo tempo em que o sindicato realmente vive Representa trazer uma das maiores instituições de poder do nosso estado E mostra que nós estamos no caminho certo No caminho de dar credibilidade a quem realmente merece Que esses profissionais estão todos os dias na labuta E realmente eles precisam ser valorizados Terem melhores salários e serem reconhecidos Então a vinda do presidente do Tribunal de Justiça Significa muito mais para nós do que talvez para ele Mas para nós significa um começo Em que nós teremos uma relação com os poderes Uma relação de busca de reconhecimento E a gente só tem a agradecer ao Tribunal de Justiça do Amapá Por estar aqui no Dia dos Jornalistas Obrigada pelas informações, parabéns a todos os jornalistas Bernadette Farias para o canal de notícias da Justiça do Amapá Legenda Adriana Zanotto